E, então, essas várias religiões pré-islâmicas, que era o que o profeta Maomé encontrou, politeístas, inclusive a Caaba, já na Meca, já se encontrava lá, era um grande monumento de peregrinação, que rendia já muito dinheiro à cidade da Meca, era já um centro e um lugar de devoção, muito importante, como outras divindades, as Tartê, Baal, enfim, tudo que passava por lá, está tudo certo, tudo é Deus, para cima, está tudo bem. E, obviamente, havia tribos nômades, muitas delas, por incrível que pareça, eram judaicas e outras cristãs, como os Gasnavidas, os Flachmidas, não vou dizer o nome delas todas, porque não vem ao caso, mas eram as suas mais conhecidas, eram também comerciantes e guerreiros. Então, era aquela coisa, quem toma a terra do outro, quem toma o oásis do outro, esses eram os que tinham o poder e podiam traçar uma rota e se enriquecer. Então, se encontrava ali naquela Arábia Félix, um petro étnico religioso, extraordinário na época, que hoje em dia, obviamente, não existe mais. e essa justaposição entre cidadãos e nômades, sedentários, e essas pessoas que viviam num sistema totalmente tribal. E tinha essas duas cidades que se destacavam, Meca e Medina, também com populações que viviam, como a gente diz aqui, juntas e misturadas. E foi nesse contexto bem turbulento, que havia várias guerras civis, como eu falei, que nasceu Muhammad, na Meca, em 570, quase no fim do século VI, e morreu em Medina, que antes se chamava Yatrim, em 632. E no entorno do Mare Nostrum, do nosso Mediterrâneo, naquela época, o Império Romano já dava seus últimos suspiros, os povos germânicos já estavam tomando conta da Europa, eu não chamo de povos bárbaros, porque vocês sabem que a palavra bárbaro, em grega, barbaroi, significa estrangeiro, pessoas vindas de fora, e o cristianismo já imperava, mas mesmo com várias dissensões. Também não é um tema que eu vou desenvolver, porque é muito complicado poder falar de teologia nesse ponto. Então, uma nova era, que se chamaria Medieval, estava começando. O Império Bizantino, por uma parte, dominava, e o Persa, do outro lado, também. E tinha bibliotecas extraordinárias, como Alexandria, Sevilha, quem não conhece Isidoro de Sevilha, Constantinopla, etc. Então, esses lugares tinham, não somente cidades prestigiosas, mas também uma aglomeração de saber. Uma coisa assim, fora do comum, eu diria até um outro centro, que quase ninguém pensa, mas ele foi parcialmente destruído, que é Timbuktu, em pleno Sahel, hoje em dia, no Mali. Eu aconselho a vocês, se não viram o filme, para assistir a Timbuktu, uma grande cidade pré-islâmica, islâmica, mais tarde, com um acervo de manuscritos absolutamente fabuloso. E que o pessoal do Acme, que hoje em dia presta aliança ao Daesh, acabou praticamente erradicando. Para dar uns exemplos. E aí chegamos a Maomé. Quem era Maomé? Vocês sabem muito poucos detalhes da vida dele, que tem uma certa geografia, como tem na vida dos santos, enfim, você conhece poucos detalhes, mas, de repente, tem sempre uma espécie de enredo em volta de um personagem, cada companheiro tinha uma história a contar. E essa história deu lugar a uma compilação que se chama de Hadith, sobre a vida do profeta, sobre o que ele dizia, sobre o que ele aconselhava. Uma das coisas, por exemplo, relativas ao humor, dizia, não, o muçulmano pode rir, mas não mostrar as gengivas. Isso é um Hadith, um dito do profeta. E ele, o que se sabe, que ele era bastante pobre, ele ficou órfão muito cedo, perdeu a mãe no parto, foi educado por um avô, estava à toa na vida, como se diz, e com, digamos assim, mais ou menos 25 anos, encontrou uma senhora rica, dona de caravanas, chamava Hadija. E ela tinha 40 anos, gostou dele e o pegou como seu cameleiro-mor. Aí, deu-lhe prestígio, e dizem as más línguas, que ele deu um verdadeiro golpe do baú. Hoje, se diria isso de um personagem. Então, o pobre cameleiro virou alguém de prestígio, inclusive na própria cidade, graças a essa primeira mulher, com quem ele viveu 24 anos. Então, ele conseguiu se elevar a um outro extrato social, e que esse golpe do baú, de maneira explícita ou consciente, lhe fez evoluir de uma maneira que talvez ele não pensasse. E nesse meio tempo, ele ainda não era o profeta, obviamente, era o Razul, Razul, é o profeta, né? O mensageiro de Alá, em língua árabe. Trabalhou na empresa da mulher, percorreu todas essas rotas de caravanas, ora dormindo nos oásis, ora, o que eu acho mais interessante, é acolhido nos inúmeros mosteiros cristãos, que alguns ainda estão de perto, sobretudo no norte da Síria. Muitos foram derrubados recentemente pelo próprio Daesh. Eu visitei essa região, tinha coisas absolutamente formidáveis, como o Mosteiro de São Simeão. Não sei ainda se esses mosteiros ainda estão erguidos, mas em muitos desses ainda havia monges. Havia uma vida monástica muito interessante, muito rica, de monges que ainda celebravam liturgia em Aramaia, que era a língua de Cristo, e que isso talvez tenha se perdido, quer dizer, não só um patrimônio material, mas também imaterial, que está sendo destroçado. E eu não creio que Malmé soubesse ler esses manuscritos, inclusive muitas pessoas pensam até que ele poderia ter sido analfabeto, que é uma coisa que não era fora do comum na época, mas que tinha conversas com esses monges e conhecia bastante coisas do cristianismo e criou-se elos de amizade com esse pessoal que ele, nas idas e vindas, acabou conhecendo bem e que tudo isso, uma cultura oral que era predominante na época, teve um impacto sobre ele. Então, ele escutava muito atentamente os discursos, ao que se chama, na idade meia das disputações, ou seja, os debates entre eles, porque, como eu disse, esses cristãos não eram somente católicos, era raríssimo o catolicismo naquela época, mas siríacos, monofisistas, isso e aquilo, não vou também entrar muito nessas divisões do cristianismo na época, mas, grosso modo, eram trinitários ou até antitrinitários. Mas o que eu acho importante é, quando você lê o Alcorão, você vê que quase um terço você tem a Bíblia, nossa Bíblia, lá dentro, não somente dos evangelhos canônicos, que são os que os católicos adotaram, mas também que nós chamamos de evangelhos apócrifos. O que significa apócrifos? É quando você não sabe quem é o autor, mas a palavra em si, em grego, significa que não tem cabeça. Então, você não sabe quem foi. Depois, quando se descobriu na Camadie e outros lugares, aqui você vê que tem o evangelho de Pedro, o próprio evangelho de Judas Tadeu, enfim, tem uma infinidade de evangelhos que a Igreja Católica não aceita e só temos, obviamente, quatro evangelhos que todos nós conhecemos. Mas esses evangelhos apócrifos tiveram um papel, desempenharam um papel muito importante na construção do Islã. E aí nós temos, inclusive, na arte, contrariamente à ideia de que os muçulmanos não têm uma arte pictórica digamos assim, anatômica, mas só figurativa, caligráfica. Vocês têm em manuscritos admiráveis a partir do século X, todos os evangelhos ali pintados. Eu não trouxe para vocês, vou tentar no dia 24, talvez achar alguns, porque é absolutamente fantástico, sobretudo foram pintados na Pérsia, a partir do século XIV, XV, etc., até o século XIX. Então, esses evangelhos e as próprias discussões dos monges tentavam discutir, mas o Cristo tem em conta as naturezas, humana, divina, só uma, as duas separadas, etc. e tudo isso acho que repercutiu muito na ideia de Maomé de criar uma religião nova, quer dizer, ele não era consciente de que estava criando uma religião, vamos entender um pouco sobre essa palavra, mas acreditou no fato que havia só uma unidade em Deus, Deus não podia se encarnar e só há uma unidade em Deus. e para resumir, obviamente, essas facções cristãs se excomungavam uns aos outros, porque tinham os ciríacos contra os monofisistas que só acreditavam numa aceitação, o problema do filióquio que ficou muito enraizado na igreja greco-ortodoxa até hoje, na maneira, inclusive, de se signar com os três dedos, o que significa de lá para cá o contrário da gente, isso significa justamente que você acredita na Trinidade e não somente num pai que é Deus e um filho que era um representante dele, mas era homem nesta vida terrena. Então, essa influência dos apócrifos, eu escrevi vários artigos sobre isso, então não vou ir muito adiante nisso, certamente criaram uma base muito profunda para o Corão, mas também junto com textos do Antigo Testamento. Então, na verdade, o Corão é feito, eu diria, como uma colcha de retalhos, os gregos ortodoxos diriam que é uma strômata, strômata é um patchwork, e é isso um pouco que é o Corão e como é que esse Corão nasceu, na verdade? Obviamente, os muçulmanos vão dizer, não, foi o anjo Gabriel de Brila que desceu sobre Maomé em várias oportunidades numa gruta chamada Hira e ele cada vez sentia mais esse desejo de solidão, de se refugiar em lugares ermos e aí, então, foi-lhe revelado esses diferentes versos ou suratas do Corão. Mas, obviamente, que isso tudo foi escrito bem mais tarde, com os Evangelhos também. Então, a impressão que você tem quando você lê o Corão é que eu diria que cada verso é de tamanho diferente, você tem um com um significado e o outro às vezes logo depois com um significado totalmente diferente. É como diria um irmão amigo meu de Bordeaux, que tem o abrogado e aquele que não é abrogado, um vem abrogar o outro. Então, você tem, para dar um exemplo muito simples, um que diz que você tem que receber na sua casa com muita hospitalidade, amor, as pessoas do livro, que são os cristãos, os judeus, os orastrianos, e logo no verso seguinte, não, você tem que passar a espada em todos eles. Isso é que a justiça tem que ser, então você tem conectados uns aos outros esses versos que são totalmente contraditórios. Então, isso demonstra para uma parte que houve uma, como eu diria, uma elaboração progressiva do Corão do Corão com qualquer outro texto sagrado, na verdade. E, bom, você não pode dizer isso para um muçulmano que acredita tudo isso de maneira literal, mas isso pelo menos para nós que tentamos contextualizar um texto sagrado, pode ser o evangélico e também pode ser o Corão. E, tudo isso foi deitado em papel pelos seus primeiros companheiros chamavam Satarras e esses companheiros porém pensavam que era um livro sagrado, imutável e que esse Corão teria que regir a vida das pessoas em todos os aspectos que é o que acontece até hoje de maneira geral. E o objetivo era, em primeiro lugar, propagar, como eu disse, a unicidade de Deus e por tabela e aí que é um dos problemas que nós veremos com o Islã, a vida social, política, familiar, etc. Quer dizer que o muçulmano, na verdade, dificilmente vai existir como um indivíduo. Ele faz parte da família, da comunidade e da sociedade na qual ele se insere. Esse conceito que nós temos de individualismo, de livre arbítrio, de poder criticar as coisas pelo nosso pensamento, não é a primeira ideia mesmo que isso exista hoje em dia, claro, que tem no Islã. E aí você cria essa vida social, espiritual, política e essa comunidade é coesa, se chama uma uma. Engraçado que essa palavra em árabe significa tanto mãe como comunidade. tem essas duas aceitações. Então, essas ações ditas, maneiras de viver do profeta que é o selo das revelações. Bom, Maomé foi o último dos profetas, todos os outros são aceitos, são admitidos, são até venerados, inclusive Jesus, que é Issa, Jesus é chamado de Issa no Corão e a José Youssef, Maria Emíriam, todos os personagens do antigo, do novo testamento estão lá e que deram lugar, como eu disse, a ilustrações muito ricas, como uma que eu gosto muito da fuga do Sinai, do Egito, em que as palmeiras se vergam para justamente proteger a família do calor da época. Você tem vários, mas isso também se tornou a base do direito muçulmano, mas aí também não vou entrar na questão jurídica muçulmana.